E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou o Joel. Eu sou o Elton. E a gente veio mais uma vez reagir a um canal. Você já tá bem acostumado a gente trazer react aqui. Canal Felca, cara. O título do vídeo que a gente vai reagir hoje é o fundo do poço da TV Brasileira, hashtag 2. Se você não sabe, a gente reagiu ao primeiro, não é? A galera vem curtindo os react do canal do Felca, então a gente vai continuar até acabar todos os vídeos dele, cara. É a meta, tá ligado? O link do vídeo original, como sempre, está na descrição. Se você não viu, corre lá e a gente vai para o vídeo de hoje. Play aí. Seis e ônibus. Esse vídeo é mais. Normal, normal. Ou melhor, e aí pessoal? Começando mais um vídeo. Há cinco anos atrás, eu postei um vídeo chamado Fundo do Poço da TV. Cinco anos? Não, é zoeira. Ah tá, começou um ano ali. Foi mês passado. Tô falando. Tô falando. Esse vídeo é o que mais gostei de gravar e por uma bênção do destino, foi o que mais deu visualizações no canal. Então, apresento vocês... Nesse tempo era pouca view ainda, hein? A parte 2. Quer dizer, pouca view pra ele. Eu tenho muita vergonha de dizer, mas o que já era ruim, agora desandou de vez. Se vocês saíram daquele vídeo precisando de acompanhamento psicológico, eu recomendo que feche o vídeo agora. Porque depois desse vídeo, você só vai conseguir dormir com anestesia. A gente como é podido isso. Saudades aí. No primeiro fundo do Poço da TV brasileira, a gente assistiu um episódio icônico. Meu Deus, essa não dá, mano. Um escaravelho com queimadinho. Com queimadinho. Com queimadinho. Com queimadinho. Com queimadinho. Com nada mais justo que conversarmos com ela. A Aninha, pros íntimos, tava preparando algo pra uma pessoa especial e tava ligando na casa da pessoa pra chamar ela. Só que o que ela não sabia era a grata surpresa que ela ia ter na ligação. A deliciosa recepção que a pessoa teria com ela. Enquanto isso, eu vou lá pra garantir que ele desce. Alô, alô, quieto, Fabrício. Depois você quer o irmão gêmeo dela. Alô, quem tá falando? Supla. Quem tá falando? Eu quero falar? Com o Cícero. Com quem eu quero falar? Com o Cícero. Com o Cícero. É? O Cícero. Olha, eu desconheço essa pessoa. Ah. Eu desconheço essa pessoa. Pô, todo dia tem uma pessoa que me liga perguntando por uma Maria aparecida. Todo dia. Então, devia estar acontecendo a mesma coisa com ela. Desculpe, pessoal. Já aconteceu com você de ligarem 80 negros na sua casa procurando pela mesma pessoa? É o que acontece todo dia com o nego. É mais ou menos isso que aconteceu com essa mulher, assim. Só que uma dessas 80 pessoas era a Ana Maria Braga ligando nos estúdios do Globo. Coitado, você vê que a Ana Maria Braga até murchou, assim. Chega a partir o coração. A Sabina Sato é uma japonesa muito conhecida na televisão brasileira. Ela não é uma pessoa, assim. Ela é uma japonesa. Eu adoro ela. Ela é sim. Nossa senhora. E além de tudo, é muito inteligente. Ah, não, mano. A sua maneira. A sua maneira. Em uma das coisas do Justin Bieber... É... Como é o nome dele? É Bieber? Bieber? Justin Bieber? Ela foi escalada para entrevistar ele. É de TV, aí. Quando é a Sabrina e aquela Spaniket lá que eu esqueci o nome. Nicole e Baus. Que vergonha, mano. Eu acho que esse programa, mano, era o Pânico, né? Eu acho que era. A cara dele ficou parecendo com aquela meme do Van Vindiesel, né? O que você está fazendo, envergonhando o nosso país para o grandiosíssimo Justin Bieber? Em certo ponto do vídeo, eu não sabia se ela estava tentando falar inglês ou se ela estava tendo uma parada cardio-extratória. O Justin Bieber, no susto, né? Quase cuspiu nela, né? E dessa vez eu até acharia compreensível. Sabrina, vai pra casa, vai. Você não está legal. Você que está vendo esse vídeo. O meu dia do seu aniversário, para você, é um momento de grande alegria ou de grande tristeza? Para a pessoa que a gente vai ver agora, é um momento de orgasmo existencial. O falecido Clodovil, que Deus o tenha, era um homem de inúmeras qualidades. Mas, com certeza, a maior de suas qualidades era a gratidão. Teve um dia, por exemplo, que deram uma festa surpresa para ele. E dá para sentir, assim, que ele não gostou muito da decoração, né? Mas, com a sua infinita gratidão, não deixou tão escancarado, assim, né? Deixou nada, vamos ver, né? Logo o Clodovil. Olha só que emocionante. A sensibilidade que o Clodovil tinha com as pessoas. Linda a decoração. Eu adorei a decoração. Achei chique, realmente, olha. Tem presente. Tem presente, senhor. Caraca. Eu odeio coisa feia. Gratidão. Do que um homem grato. Ah, mano, isso é muito errado. Assim, é engraçado, mas é errado. Não, imagina. A gente nem percebeu. Existem várias maneiras de se elogiar alguém. Você pode dizer que a pessoa é legal, é importante para você. É. Para você de presente. Vocês foram no seu, porque estão dando por... Por... Caraca, mano. Nossa, mano. Definitivamente, cebosa não é uma delas. Estão dando por... Por... Para cebosa. Olha o que ela falou. Ela foi no sempre com o vídeo que trouxe... Para cebola. Não, eu falei cebosa. Ah, cebosa. É que eu estou rouca. É, tipo... Eu não entendi. Para cebola. Por que diabos a mulher chamaria ela de cebola? E por que cebosa está tudo bem? Está tudo bem. Cebola não. Ah, cebosa. É que eu estou rouca. Espera aí. Então, cebosa é um elogio? Bom, eu... Eu não sei. Talvez... Deve ser esse povo rico, não entende? Para elogiar alguém. É, deve ser. Eu tenho que entender que eu não estou vendo aqui, gentinha barata da minha laia, não. Eu estou vendo vídeo de gente elegante, gente fina, gente com classe. Esse pessoal é diferente da gente, assim. Eles costumam chamar uns aos outros de ceboso, que para eles é um grande elogio. Faça o teste. Vai uma pessoa que você gosta agora e chama ela de cebosa. É. É. Veja como ela vai ficar feliz. Agora, pelo amor de Deus, não chama de cebola. Para gente elegante, esse é um xingamento mortal. É uma crítica não construtiva. Olha o que ela falou. Agora chegou aquela hora que você sabia que tinha que chegar. Você sabe o que tem que acontecer. É inevitável. Casos... De família. De família. Mano, eu assisti muito esse programa, não vou mentir. A Cristina Rocha, digamos assim, Deus onipotente do programa, estava em um dia normal de programa, quando uma mulher começou a ficar alterada. Ela começou a brigar com a Cristina, e a Cristina, Deus onipotente do programa, começou a brigar cheio de ódio, assim, mastigando a língua de tanta raiva. Até que, enfim, ela lembrou que era... Deus. E simplesmente decidiu que não estava mais disposta a ver a cara da mulher. Bom, os deuses têm seus próprios métodos de resolver as coisas, né? O que eu posso fazer? Onde você entra nessa história? Onde eu entra no caso da família? Você tá fazendo aqui o quê? Minha filha, você tá fazendo aqui o quê? Você tá fazendo aqui o quê? Eu vi. Quem está fazendo aqui? É isso aí, Cristina. Toca o palco. Veio. Então, escuta, minha filha. Você é foda. E você sabe disso. Eu fiz todo mundo. A madame tá gritando aí e eu tô aqui ouvindo. Tira essa mulher daqui, tira. Ih, caramba. Pega na cadeira, já que não pode pegar nela, né? Ela já deu até um sorrisinho, tá ligado? Dá audiência, né, galera? De dialogar com a pessoa calmamente quando você pode chamar os seus lacaios e mandar ela... Um moto. Dialogar tranquilo. Meu Deus. Pode funcionar? Até que pode. A pessoa vai ficar muito mais tranquila, sem traumas, assim. Vai. Você remover a força é ruim pros dois lados? Com certeza. Mas é muito mais rápido. Agora vamos falar de coisa triste. Que é pro vídeo terminar bem. Uma TV louca. 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 Que tava com... Mano, eu lembro desse vídeo. Que não tinha nenhum ônibus com aqueles elevadorzinhos. Até que o cadeirante... Isso é sacanagem. É de maranhão, mano, esse jornal aí. Então conturbado com aquela situação que o impossível aconteceu. Só podia ser no Maranhão, então. Enquanto os que tem... Não tá funcionando. É a TV mirante, né? Ô, Sil, por favor. Fica aí na sua casa. Mano, é. É sacanagem, mano. Segura ele aí. O passageiro já fica revoltado, realmente. Ô, Sil. Segura ele aí. Segura ele aí. Velho, o que deve tá passando na cabeça desse jornalista, mano? O que deve tá passando, tá ligado? Ao vivo. É verdade. O cadeirante ficou tão puto que ele até se levantou e andou. O senhor consegue andar, senhor? Não, errou a pergunta. Você consegue? Imagina. Fascinante. Até a próxima. Acabou. Ô. Ô. Jornalismo, antigamente, era exercido por pessoas que tinham simplesmente uma boa cultura. Eu não tenho diplomatia. Pô, mano. O Boris, né? É o Boris, né? Eu acho que é. Mano, muito show. Felca, como sempre, é maravilhoso, cara. Ele faz um vídeo muito engraçado, tá ligado? Muito bom, mano. Como esse canal não tem mais inscrito ainda, mano. Verdade, cara. Esse cara já era pra tá com mais de milhão, tá ligado? Muito mais. Mas, é, fazer o quê? Se você não for inscrito, mano, corre lá e se inscreve no canal dele. E é isso, né? Vídeo de hoje chegando ao final. Obrigado de vocês que chegou até aqui. A gente vai esperar na próxima, hein? Tchau, tchau.